É o Young Detona, é o Young Detona, é o Young Detona Bati o Trap Game, é o Stumble Guys, cara aí Stumble Guys, eu corto o caminho, cê fica pra trás Na Block Dash que eu faço highlight É o Young Detona com a Esqui Samurai Com a louva de pó, derrubo no soco Com a chuteira, te pego no rodo Eu sempre farro, engole o choro Enquanto eu ganho de novo e de novo Tem skin rara, tem skin épica e skin lendária Tem habilidade e conta gemada Tem até dólar que sai das pegadas Tem um astronauta igual o da NASA É no mapa do Lazy, mano, que tu fica triste Eu tô desviando, parecendo uma triste O Lazy te pega e tu vira sanduíche Eu sou o melhor, só que tu não admite Chama no x-look e você vai tomar cacete Tô passando rápido, parecendo um foguete Me chama de hack, mas eu conheço o macete Eu tô tipo rei, só falta skin do meu tapete Só falta skin do meu tapete Ok, ok, manda Só falta skin do meu tapete Super slider no vício, jogando até de manhã Tô tranquilão, fazendo as bolas no mapa Passando rápido com a skin do tubarão Super slider no vício, jogando até de manhã Tô tranquilão, fazendo as bolas no mapa Passando rápido com a skin do tubarão Istanbul, guys, eu corto o caminhão, cê fica pra trás Na block dash que eu faço highlight É o Young Detona com a skin samurais Com a louva de box, derrubo no soco Com a chuteira, te pego no rodo Eu sempre farco, engole o choro Enquanto eu ganho de novo e de novo É o Young Detona, é o Young Detona É o Young Detona, é o Young Detona Bati o trap game, é o Istanbul, guys, cara Estambul, guys, eu corto o caminho, cê fica pra trás Na block dash que eu faço highlight É o Young Detona com a skin samurais Com a louva de box, derrubo no soco Com a chuteira, te pego no rodo Eu sempre farco, engole o choro Enquanto eu ganho de novo e de novo Tem skin rara, tem skin épica e skin lendária Tem habilidade e conta gemada Tem até dólar que sai das pegadas Tem um astronauta igual o da NASA É no mapa do laser, mano, que tu fica triste Eu tô desviando, parecendo uma triste O laser te pega e tu vira sanduíche Eu sou o melhor, só que tu não admite Chamando x-look, você vai tomar cacete Tô passando rápido, parecendo um foguete Me chama de hack, mas eu conheço o macete Eu tô tipo o rei, só falta o skin do meu tapete Só falta o skin do meu tapete Só falta o skin do meu tapete Mano que é skin samurai Com a louva de boxe, derrubo no soco Com a chuteira, te pego no rodo Eu sempre farco, engole o choro Enquanto eu ganho de novo e de novo É o Young Detona, pô É o Young Detona, o Young Detona É o Young Detona Batiu o Trap Game, é o Stumble Guys, cara aí Stumble Guys Eu corto o caminho, cê fica pra trás Na Block Dash que eu faço highlight O Young Detona com a skin samurai Com a louva de boxe, derrubo no soco Com a chuteira, te pego no rodo Eu sempre farco, engole o choro Enquanto eu ganho de novo e de novo Tem skin rara, tem skin épica e skin lendária Tem habilidade e conta gemada Tem até dólar que sai das pegadas Tem um astronauta igual o da NASA É no mapa do laser, mano, que tu fica triste Eu tô desviando, parecendo uma triste O laser te pega e tu vira sanduíche Eu sou o melhor, só que tu não admite Chama no x-look, você vai tomar cacete Tô passando rápido, parecendo um foguete Me chama de hack, mas eu conheço o macete Eu tô tipo rei, só falta a skin do meu tapete Só falta a skin do meu tapete Só falta a skin do meu tapete Ok, ok, manda Só falta a skin do meu tapete Super slider no vício, jogando até de manhã Tô tranquilão, fazendo as bolas No mapa, passando rápido com a skin Do tubarão Super slider no vício, jogando até de manhã Tô tranquilão, fazendo as bolas No mapa, passando rápido com a skin Do tubarão Istanbul Guys, eu corto o caminhão, cê fica pra trás Na block dash que eu faço highlight O Young detona com a skin samurai Com a louva, te boxe, derrubo no soco Com a chuteira, te pego no rodo Eu sempre farco, engole o choro Enquanto eu ganho de novo e de novo Tem skin rara, tem skin épica, skin lendária De habilidade e conta gemada Tem até dólar que sai das pegadas Tem um astronauta igual o da NASA É no mapa do laser, mano, que tu fica triste Eu tô desviando, parecendo uma triste O laser te pega e tu vira sanduíche Eu sou o melhor, só que tu não admite Chama no x-look, você vai tomar cacete Tô passando rápido, parecendo um foguete Me chama de hack, mas eu conheço o macete Eu tô tipo rei, só falta o skin do meu tapete Só falta o skin do meu tapete Só falta o skin do meu tapete Ok, ok, manda Só falta o skin do meu tapete Super slide no vício, jogando até de manhã Tô tranquilão, fazendo as bolas No mapa, passando rápido com a skin Do tubarão Super slide no vício, jogando até de manhã Tô tranquilão, fazendo as bolas No mapa, passando rápido com a skin Do tubarão Istanbul, guys, eu corto o caminho Cê fica pra trás Na block dash que eu faço highlight É o Young, detona com a skin samurai Com a louva te box, derrubo no soco Com a chuteira te pego no rodo Eu sempre farco, engole o choro Enquanto eu ganho de novo e de novo É o Young, detona 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 Bati o trap game É o Istanbul, guys, cara aí Istanbul, guys Eu corto o caminho cê fica pra trás Na block dash que eu faço highlight É o Young, detona com a skin samurai Com a louva te box, derrubo no soco Com a chuteira te pego no rodo Eu sempre farro, engole o choro Enquanto eu ganho de novo e de novo Tem skin rara, tem skin épica Esqui lendária Tem habilidade e conta gemada Tem até dólar que sai das pegadas Tem um astronauta igual o da NASA É no mapa do Lazy, mano, que tu fica triste Eu tô desviando, parecendo uma triste O Lazy te pega e tu vira sanduíche Eu sou o melhor, só que tu não admite Chamando x-look, você vai tomar cacete Tô passando rápido, parecendo foguete Me chama de hack, mas eu conheço o macete Eu tô tipo rei, só falta skin do meu tapete Só falta skin do meu tapete Só falta skin do meu tapete Ok, ok, manda Só falta skin do meu tapete Super slider no vício, jogando até de manhã Tô tranquilão, fazendo as bolas No mapa, passando rápido com a skin Do tubarão Super slider no vício, jogando até de manhã Tô tranquilão, fazendo as bolas No mapa, passando rápido com a skin Do tubarão Istanbul Guys